O Delangado chegou, meu filho! Chega, xia! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando um mensagem, você visualiza E você não responde E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Dê-lhe meu sonfoneiro E chamando a orquestra